O erro é deixar guardado dentro de case, esse é o pior erro. Sai do job e já vai pra dentro do case. Sim, não pode, você tem que ter um cantinho seu. Ele tá brigando comigo. É, porque nós deixa tudo dentro dos case, mano. Não, você tem que ter uma... Ó, você tem que ter uma salinha, toda a locadora, a gente chama apelida de cofre. É uma salinha reservada, só pro pessoal da locadora, e lá pega o equipamento, separa e vai pra rua. Então, deixa um cantinho exclusivo com desambientificador, as lentes, as câmeras, esse equipamento vai durar muito mais. Sem contar a borracha aqui, não vai ficar branca, fio não vai ressecar. Sim, a borracha branca das lentes, que é um bagulho... Inclusive, tem umas macetes que o cara fala, sei lá, passar baba de camelo no bagulho pra ficar preto de novo. Você sabe por que a borracha da câmera, que é preta, né, a borracha da câmera, ela fica branca? É por causa dos sais que tem na sua mão. Também, na bactéria. É, porque assim, você soa, seu suor é salgado. E ela só vai espalhar por causa da umidade. Se você mantém seco ou esterilizado com a lâmpada, acaba. Não, peraí, peraí, agora me explica aí, porque na minha cabeça, assim, o branco era por causa do sal da sua mão. Não, mas é que tá, espalha, por causa da umidade. Porque se você usou e ele secou, já era, acabou. Agora, se você mantém ele úmido, ela vai se espalhando. Como se fosse um fungo, né? É um fungo. É um fungo. Ah, é um fungo. É, só é um fungo. Você é cheio de fungo na sua mão. Cheio de fungo, cara. Você quer ver a parte mais nojenta das câmeras? A ocular. Ah, que você botou ali, hein? Nossa, cara, na época da película, o pessoal fez uma... A gente apelidou de camisinha. É uma ocular de pano. Sim, os caras da casa do Woody lá falaram. Tem um nome específico desse bagulho, que é um bagulho que você coloca no viewfinder, né? É, é um protetor, porque ali, imagine quantas vezes, quantas pessoas... Coronavírus. Hoje o negócio tá mais tenso ainda. Cara, mas... Mas esse negócio do deixar o branco da lente, né? Um jeito que eu faço, eu pego tipo a escova, escova velha, sabe? Que você escovou o dente, ela ficou toda zoada. Eu pego essas escovas e começo a escovar com álcool isopropílico, né? Então é um jeito que eu consegui ver, porque assim, o álcool, ele... Não é porque ele é álcool que ele tá soltando, é porque ele é uma parada úmida. E por ele ser isopropílico, ele evapora rápido, então não molha dentro da lente, né? É, o legal é você... Então, mas também tem o ressecamento, né? Isso, resseca. O álcool resseca. Resseca. Ele resseca. E qual que seria a melhor? O ideal é assim, é um pincel, o pincel mais fofinho que tem, você apenas umedece, a ponto de só dar uma fingida de limpeza ali. Porque se você vai usando um plástico, ele vai craquelando. Porque querendo ou não, ele é poroso. Vai absorvendo. Até uma hora que você vai apertar, vai esfarelar na tua mão. Vai zoar. Mas assim, pensando naquelas lentes que estão bem brancas, né? Essa aqui ainda tá nova, mas aquela ali do meio, ela tem várias partes assim que ela tá tipo, mano, eu passo a unha assim, eu tiro o um. Mas aí, pra hidratar a borracha, o mestre dos magos ali da lente já usa o silicone. Passa silicone, né? Silicone. Porque o silicone, ele vai ajudar a limpar e não vai ressecar. Ele hidrata e não resseca. E outra, o álcool, de certa forma, vai fazer com que a borracha fique laciada. Vai fazer ela ficar desbensada. Porque às vezes sai, né? Às vezes o bojo fica soco, você é blufo. Sim, ela gira em falsa também. Você vai fazer o foco, ela tá patinando. Aí eu levei num cara lá, porque a minha borracha tava toda zoada, né? Aí eu não achava pra comprar só a borrachinha e tal. Levei pro cara e falei, mano, você consegue trocar aí e tal? Não era vocês, cara. Aí ele cortou no meio assim, passou um super ponder assim e tal. Ah, tipo... Funcionou! Funcionou! Resolveu! É, eu não fiquei muito feliz. Hoje você faz assistência também, Fê? Eu faço assistência de áudio, iluminação e auxilio o Rambo nas assistências dele também.